Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Seis Botões, meu nome é Felipe e estamos aqui com a série de Metroid, Super Metroid né, Metroid do Super Nintendo E, mano, eu tô um pouquinho na minha zona de conforto por parecer com o Symphony of the Night, cara Será que aquele aí não mata não, velho? Será que isso aqui mata o bicho? Também não mata, Brasil Aí agora a gente tem um problema Ai, caramba Ai, meu Deus do céu, Brasil Ai, meu Deus, Brasil Pegamos uma vida O bom é que eles não... Não me guela a vida, não me guela recurso Isso é o bom, eu gosto de jogar assim, cara O objetivo não é ferrar o jogador, o objetivo, mano, é... 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 é diversão, tá ligado Aí eu tô falando isso, daqui a pouco... O caldo em torno aqui E agora eu tô voltando, Brasil O míssil destrói isso? Não destrói, Brasil Ai, caramba Tem um bicho aqui, Brasil Ai, caramba O bicho entrou dentro da terra, velho Ó, tem uma passagem aqui, Brasil Eita Tá Tá, vamos ver no mapa onde a gente tá Beleza, na atualização do mapa Esse seria o local ideal pra gente tá Agora É Temos uma passagem aqui Achei, tá cheio de inimigo, Brasil Ai, meu Deus, tá cheio de inimigo, Brasil Ai, meu Deus, ai, 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 ai Nossa, como eu não tomei dano ainda, Brasil Eu não sei Ah, agora eu tomei dano Agora eu tomei dano, Brasil Ai, aqui só abre com Oh, oh Dá pra me voltar Não gosto Não consigo farmar os mísseis aqui Aprendi a farmar com o Janderson, mano Caramba, não veio um mísseis, Brasil Ai, meu Deus do céu É melhor não farmar nada aqui, não, Brasil Quase morri, valeu Tá Isso aqui eu vi na gameplay do Janderson Você encontrou bomba e arma com o botão Beleza Provavelmente no select Não? Ih, caramba É mesmo, cara Eu vi na gameplay dele Ai, meu Deus do céu, Brasil Ai, meu Deus do céu, Brasil Ai, meu Deus do céu, Brasil Nossa, eu perdi todos os meus mísseis, Brasil Vou morrer no tutorial do jogo Ai, meu Deus do céu, Brasil Beleza, mano Conseguimos E como é que eu meto a bomba, Brasil? Ah, ok Ok Nossa, mano Entendi como é que faz os negócios, Brasil Vambora, vamos sair daqui, velho Eu acho que agora a gente tem que voltar nos cantos ali Que tem que explodir os bagulhos, né, mano Aqui Ai, aqui a gente rola Ativa o míssil E explode Legal, mano Nossa, muito boa essa mecânica, né, Brasil Será que é de volta? Agora eu não sei, velho Algo começou com as misérias, hein, Brasil Não tá dropando nada Tô só de olho aqui, hein Aqui dá pra usar bomba Calma aí Aqui no mapa não tinha Beleza Que fique bem claro, né Que fique bem claro, né Ih, caramba Isso aqui tem cara de mestre, hein Ai, meu Deus Tanque de energia Eu uso pra quê, mano Eu uso pra quê isso aqui, Brasil Vamos entrar aqui, eu não sei Esses malucos aqui Eles morrem? Ixi, mano Eles morrem não, mano Nos nossos balassos eles não morrem, não E cadê os drops, Brasil? Cadê os drops, Brasil? Aqui é uma outra parte, mano Ixi, isso aqui também não morre Ferrou Isso aqui não morre com nada, velho Pelo menos o drop aqui tá gostoso, hein Ai, meu Deus O drop ele tá gostoso, hein Ih, Brasil Acho melhor não descer não, hein Vamos ver o que que tem lá do outro lado, lá Valeu Eu não gosto de deixar muita coisa pra trás, não, mano Vamos mudar Vamos mudar Não gosto de deixar coisas pra trás, mano Nada Caramba Caramba, quase que Acho que aqui é mais perigoso Aqui é mais perigoso Tá ali inteiro, assim Ai, caramba, velho E agora, Brasil Será que eu venço isso aqui? Estou fugindo Estou fugindo Vou pro outro lado, Danice Acho que eu não tenho energia suficiente pra Lutar com o mestre Nem ferrando que eu vou pra lá, velho O cara tá loucão Cara, tá loucão Que eu vou pra lá Vou mesmo, viu Que eu puder escapar, meu amigo Fazer o final ruim Essa música não é boa Essa música tem cara de problema, cara Vamos tentando abrir as coisas, Brasil Será que esses bichos dropam? Graças a Deus Deus é bom, velho Deus é bom, velho Estou procurando um save, Brasil Procuro um save, Brasil Provavelmente uma dessas portas é save, né? Oh! Cadê a outra porta que eu dei dano? Vamos ver se uma dessas é save, Brasil Aqui não tem cara de ser save, não, mano E aqui tem cara de ser save? Vamos dropar nos bichos? Ah, que desgraçado, velho Que isso? O cara tá muito puto, velho O cara tá muito puto, mano Eu quero abrir essas salas, mano Se o jogo me permite... Nossa, eu tô quase morrendo, velho Por que, Brasil? Nem ferrando que não abriu, Brasil Esse bicho aqui não morre, né? Ah, mano Os caras tão me dando vida, velho E agora, Brasil? Tá me dando vida, mano Eu preciso de bomba, Brasil Ferrou, mano Peguei mais duas Ai, tá difícil, velho Ah, não pode ser, Brasil Eu vou ter que farmar Era naquela ali Eu vou farmar, Brasil Vou tentar, né? Duas Vida Ah, mano Por que o bicho tá me batendo, Brasil? Nossa, nunca vou matar esse bicho Nossa, o bicho acabou comigo, Brasil O bicho acabou comigo, Brasil Eu sabia que isso aqui explodia Eu sabia que isso aqui explodia, Brasil Por que o catalão tá indo pra frente? Ixi Ixi Nem bate, Brasil Vambora Sai vazado daqui A game play de hoje Vai se tentando abrir as portas ali, né? Ao que tudo indica Porque a gente não é capaz Oh, gastei um a mais A gente consegue farmar Ah, um save, Brasil Ah, um save, Brasil A gente vai salvar o jogo? Sim Vou tentar abrir as outras portas, Brasil Vou tentar abrir as outras portas, Brasil Ah, tá Eu já ia falando bobagem, Brasil Eu não tenho habilidade, mano Eu não tenho habilidade, mano Vamos tentar abrir as portas, Brasil É preciso de cinco desses, mano Cada porta é cinco desses, mano Bora Abriu Oh Eu achei que era pra mim colocar lá em cima, velho Ah, nem ferrando O bicho vai ficar nascendo aqui, Brasil Passamos Você pegou o míssil, selecionei E que tipo de míssil? Ih, Brasil Isso aqui vai dar merda, hein? Ó, só no esquema, hein? Ah, mas o pai é God, mano Isso aqui não dá Tá, vamos apertar select aqui Vamos ver o que a gente tem, Brasil Start, aliás, né? Forma esférica Bomba Não temos nada no traje É isso, né? Vamos abrir aquela outra lá Pegamos nosso bagulho Ih, caramba Esse aqui Esse aqui vem, Brasil Ah, meu Deus Isso aqui é com certeza É isso, Faro, né? Ok Atualização do mapa Tranquilo, Brasil Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza Tá tranquilo Por enquanto Show de bola Preciso farmar E agora? Como que eu saio daqui? Ah, ok Beleza Caramba Que vacilão Fui, hein, mano? Dois tiros Tá achando isso Muito perigoso Então, rapaziada Eu vou ficando por aqui Se você curtir esse episódio Quer saber como que a gente vai Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara Eu sei que é muito gostoso Achar uma sala de save E é isso, mano A gente tá procurando sala de save Se você quiser desvendar Se você quiser desbravar Essas aventuras com a gente Se inscreva no canal Deixe seu like Seu comentário É sempre importante Sua participação Para o alcance do canal Dentro da plataforma Considere também Se inscrever na nossa rede social Link do Instagram No banner do canal E na descrição do vídeo Vejo vocês no próximo capítulo De Metroid E que Deus abençoe Todos nós E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma